Você sabia que é possível colorir a sua terra prisma sem usar nenhum mod? Você pode usar tintas pra mudar a cor das suas invocações no terraria, não só a terra prisma, mas qualquer invocação. Se liga nesse dragão gigante de fogo por exemplo. Pra fazer isso você só vai precisar comprar um item com a zoologista, o shampoo de criaturas, que permite colorir suas invocações. Aí é só equipar o item num espaço de acessório social e colocar uma tinta na mesma linha que o shampoo, e pronto. Fácil assim você tem sua terra prisma ou dragão personalizado. Mas antes de ir, tem alguns detalhes que você precisa saber pra usar isso da forma correta. Algumas tintas funcionam melhor que outras nas armas brilhantes como a terra prisma, já que o brilho dela acaba ocultando a cor das tintas comuns. Por isso é muito bom que você tenha o NPC de tintas na sua cidade, já que entregando as plantas estranhas pra ele você consegue tintas especiais que mudam completamente a textura das coisas. O sangue de skips por exemplo deixa a terra prisma assim, o que funciona muito melhor que uma tinta roxa normal. Além disso temos também algumas tintas que podem ser feitas com itens específicos que funcionam muito bem, como aquelas feitas com os fragmentos dos pilares do evento celestial. A terra prisma fica incrível com essas tintas, e qualquer outra invocação que você usar no jogo também vai ficar. Caso você tenha alguma dificuldade em conseguir a terra prisma, eu tenho um vídeo completo aqui no canal mostrando como derrotar ela muito rápido. E por hoje é isso. Se eu te ajudei de alguma forma não se esquece de deixar o like e se se inscrever no canal, não custa nada mas me ajuda muito a continuar com esses vídeos.